Osana, eu queria te pedir um favor. Ah, é claro. Qualquer coisa pelo meu amigãozão do peito. Você quer que eu satisfaça o seu desejo? Com o meu corpinho, fala. É só uma brincadeira, tá? Não esquenta, não. Nadimi e Osana fazem essas coisas, mas é uma pessoa boa. Então pode ajudar.